E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patoff e sejam muito bem-vindos a mais uma ranqueada de Rocket League. É o seguinte, eu fui jogar offline pra treinar, eu falei, mano, tô jogando meio mágico, é uma boa jogar umas partidas de offline, né? Uh, pensei que o cara não tinha vindo, mano. Tentei ajeitar o carro ali pra já ficar na direção do gol. Falei, bom, vamos treinar um pouco, né, velho? A galera não merece ver o tão ruim e tal. Eita, ainda bem que um cara de jogo... Não! Eu tava aqui. Eita, ainda bem que o cara ficou no gol, mas ele não ficou no gol não, velho. Tava dormindo ali, ele tá parado, ó. Ele não começou a jogar, ó. Ah, sério, amigo? Ficar é ficar no começo da partida, é bem errado, né? Enfim, pô, olha meu lá, tem você, eita, cuzão. Bom, eu decidi então, nem sei o que eu tava falando. Ah, é, eu fui treinar em off, né? Ah, vou treinar um pouco em off, eu tô muito ruim. Mano, eu perdi duas partidas. Então, o 1 de rank, né, uma partida que eu tinha ganhado positivo pro meu rank no último vídeo, eu já perdi, tá? Eu perdi e... Ah, consegui desviar do gol, caralho! O filho da puta ainda tá ausente, mano. Filho da puta! Filho da puta! Vem pro jogo, caralho. Por que o cara busca a partida se ele tá off, seu bosta? Ai, caralho, consegui desviar de outra... Ah, você tá brincando, mano. Sério, o cara... Que raiva, mano. Será que ele caiu? Puta, ele caiu, esse bosta. Ô, cuzão! Não! Puta que pariu! Tem o que fazer, mano. Um a menos. Já começou cagado já, mas vamos lá, velho. Eu vou carregar esse time ainda. Sério, puta que merda. O cara... Pra que o cara... Não entendo, velho. É bom, deve ter caído. Tadinho, eu não vou julgar, não. Eu não vou julgar, porque deve ter... Ah, enfim. Bom, enfim, galera. Já vai ser mais uma derrota, que é bem... Pô, o jogo tinha que ter algum jeito, né, mano? Sei lá. Pô, o cara quitou, você não perde ranking, tá ligado? É muito triste perder ranking, na moral. É muito... Não, é muito triste perder ranking, quando acontece assim. Sei lá, dá ranking pros caras que ganhou, mas não tira ranking de quem perdeu, tá ligado? Porque é muito ruim, mano. Tipo, not my fault, tá ligado? Brá! Consegui empurrar na direção do gol. Sai, filha da f... Mãe! Ah, errei. Ah, deu certo! Deu certo, cuzão! Fiz de costas ainda, velho. Caralho, se meu time trabalhar assim, o brother na defesa e eu no ataque, talvez dê. Talvez, né? Eu vou ter que jogar muito bem. Nossa, deu muito certo. Muito! Né, cara? Foi um gol de bundinha. Gol de bundinha é legal, né, cuzão? Então, bora. Ih, aqui deu muito ruim, porque agora o meu brother vai ter que puxar. Ai, sai, filha da mãe. Calma, vamos encurtar o caminho aqui pro gol. Ah, não! Ai, que ódio. Teve uma época que eu tava muito bem no gol. Recentemente eu tô muito ruim no gol. Não consigo defender um lance. Ai, que ódio da vida, velho. Calma, agora eu vou ter que ficar. Agora nem adianta tentar ir, porque o brother vai ter que puxar. Ai, ai. Ah, não! Não! Tira, boa, roxou. Um cara falou, vocês podem sair agora sem penalidade. Sério? Mas não. Eu não desisto! Eu não desisto nunca, senhores! Dois gols, tamo jogando bem. Essa é a real, cuzão! Vamos pra cima! Aqui não é chorão, não! Aqui não tem migué, não, parça! Ih, agora deu ruim, porque o cara tá com ângulo muito bom. Ainda bem que, mano, se o cara quisesse, ele teria feito esse gol de first. Na moral. Boa, o brother tirou bem ali a bola. Cadê a bola? Meu Deus do céu, calma. Calma, posiciona bem, a bola tá... Ai, errei! Não! Ah, o cara saiu. Ah, agora já era, agora tchau. Agora tchau. O cara falou que eu posso sair sem penalidade, então tudo bem. Vamos cortar e vamos pra próxima, segura aí. Galera, voltamos. Partida com o time completo. E sabe qual é a real? O brother lá trollou a gente. A gente tomou, sim, penalidade. E eu perdi, eu perdi rank, tá? Só pra avisar vocês mesmo. Enfim, nunca confie no seu adversário, né? Por razões óbvias. Ele só quer te fuder. Essa é a real. Opa! Ai, deu muito ruim! Deu muito ruim, gente. O cara jogou lá pra cima e ele ajeitou na área. Tudo bem, vai. Pediu desculpa. Vamos dar um no problem. Puta, olha que merda. O cara, ele ajeitou muito. Ele ficou... Eu tinha que, na real, ter me jogado em cima da bola, mas... A chance de eu fazer o gol contra era muito alta, né, mano? Ai, caralho, mano. Depois atualizou. Eu não tô jogando bem, velho. Eu tive um dia bom ainda no Rocket League. Eu tô meio chateado, na moral. Boa, garoto! Só que se viu que os caras não tão vindo, a gente joga pro gol, né? Aí, gol! Caralho! Que cagada! Beleza. O tipo dos adversários são ruins. Eu caí, eu tô no rank bronze, né? Eu saí do prata a um e fui pro bronze. Eu acho que, aparentemente, essa partida aqui não vai ser tão complicada. É até bom que eu caio, porque eu tava jogando mal. Então eu recupero um pouco a confiança. Às vezes jogando uma partidinha mais fraca. Vamos ver se eles vieram, ó. Vieram. Agora, não tem muito o que discutir. Tem que tentar ganhar essa bola. Ficou ruim pra gente aqui, hein? Boa, brother. O Joshua atirou. Ô, viado. Ah! Salvei. Belíssima defesa. Opa! Dei aquela levantadinha. A bola vai adiantar um pouco. A gente espera... Ah, viado! Tira daí. Boa bola lá. A gente bateu na lateral. E agora? Tá vindo ajeitadinha aqui pra gente, hein? Ó. Ah! Os caras conseguiram ajeitar antes, mano. Boa. Já reposicionou a bola no jogo. Vai rolar. Ah! Droga. Perdi esse embate. Eita porra! Vou até me posicionar no gol aqui. A gente tá com uma menos. Boa. O brother já chegou arrebentando ali. Meu lado tem que ser um pouco alto novamente. Mas não tá atrapalhando tanto, não. Vai. Hum... Caramba. Eu achei que ia sem entrar, na moral. Deixa eu me posicionar aqui de novo. Opa, 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 opa. Ah! Nossa, foi um belíssimo chute. Mas o brother... A bola foi um pouco pra baixo. Se eu tivesse acertado um pouco embaixo da bola, teria levado... Tira daí, pelo amor de Deus. Boa. Boa, bela Ariel. Ah! Lá tem sim. Me trolou. Me trolou um pouquinho. Ah, calma. Calma. É agora. Vamos. Boa de... Ah, e agora não ele vai pegar essa bola. Filha da mãe, velho. Caraca. Eita. Gastei o turbo e bati no nada. E perdi totalmente o controle do carro. Recuperamos. Agora é uma boa hora. Ah, não, velho. Caraca. Tá indo na direção do gol. Meu time tirou. A gente conseguiu ajeitar novamente. Bola na direção do gol. Eles tiraram pra... Beleza, mano. Tá muito confuso. A bola tá muito quicante, brother. Calma. Bola subiu. Bola desceu. Eita, caralho. Ah, consegui dibrar. Ok. Vamos torcer pra bola sem ainda conseguir ir pro gol. Vai, Joshua. Faz o seu. Brilha, garoto Joshua. Ah, não, velho. Caraca. Eu quase peguei essa bola. Tá quicada aqui. Tá no ar. Eu vou tentar chegar arrebentando, velho. Tentar chegar arrasando. Foque. Bela levantada na direção do gol. Não, meu Deus. Ah, boa, garoto. Não. Ai, caralho, velho. Eu vou rebaixar mais o nível bronze, mano. Puta, que pariu. Que dor no coração. Ah, que tristeza, jovens. Que tristeza, jovens. Pior que essa bola aqui não é minha, né? Adianta ir pra treta. Tenho que só ficar aqui e tentar pegar um rebote. Aê, belo chute. Tá, não tão belo assim. Eu fraco. Ih, rapaz. Ah, isso não é possível, velho. Tá acontecendo comigo recentemente, velho. Eu não sei. Não tá fluindo, entendeu? Não tá natural. Tá foda. Tá bem foda. Olha isso. Que ódio. Calma, vamos lá. Eu vou ficar no gol nessa. Eu acho que eu preciso passar uma temporada no gol, tá ligado? E a real é que, mano, eu não tô ajudando muito no ataque. E tô jogando muito mal na defesa. Então, talvez o treino no gol seja importante pra mim nessa etapa. A gente, quando tá no gol, mesmo no gol, a gente precisa avançar um pouco assim, ó. Chegar numa bola dessa e tentar dar um chutão, né, brother? Caiu todo torto. Ó, vamos posicionar de novo, ok. Tá, tá tranquilo por enquanto. Eles vão provavelmente chegar chutando agora. Não, meu time conseguiu ajeitar a bola ali. A gente tá com alguma vantagem. Bola quicada, ok. Ok, ó. Um belo aerial. Não foi pra nada, mas... Um treino de aerial bacana aqui. Uma situação difícil de acertar ali. Eu consegui. Ok, me posicionei bem no gol. Eita, cuzão! Beleza, montamos o contra-ataque agora. Bora pra cima dos... Ah, filha da puta, mano. Os caras já explodiram todo mundo. É muito trouxa. Tá, vamos pegar aqui os turbetes. Ah, consegui jogar no campo deles de novo. Ela vai quicar. Vai vir pro meio. Ah, não, velho. Que merda. Pior que eu vou ficar do meu time ainda aqui. Me tirou da jogada. Vai, vamos novamente aqui pra defender. Pior que eu preciso do ataque, mano. Meu time tá perdendo. Eu vou ser rebaixado de novo na Liga Bronze. Ah, quer dizer, de novo não, né? Vou ser rebaixado mais. Dentro da própria Liga Bronze. Meu Deus do céu! Ah, que merda. Tempos ruins. É crise. Crise no... Ah, Joshua. É, amigos da Rede Globo. Vamos... Vai ser três partidas hoje. Não sai daí não, que eu vou sair dessa aqui, porque não dá. Voltamos, gente. Mais uma partidinha. Vamos ver, velho. Tem que ganhar essa partida, na moral. Ah, puta. Esse cara não tinha vindo. De novo, né? Sempre vem. Sempre vem pelo menos um. Mas eu tive esperança ainda de conseguir pegar aquela bola direto pro gol. Tá terrível. Já tomamos um a zero. Nossa, eu tô muito triste. Eu tô... Eu tô muito triste. Muito triste. Eu não sei o que tá acontecendo, mano. O que que faria? Eu tô jogando muito mal, velho. Na moral. Ganhamos essa aqui. Beleza. Calma. Bota ela no campo dos caras. A gente pegou o Turbet. Vamos na esperança, jovens. Esperança! E eu joguei errado, né? Fui eu que joguei errado. Foi. Ok. Calma. Ainda não. Boa. Devolveu uma bola lá pro meio. Vamos torcer pra alguém conseguir chegar batendo. O brother ali foi muito bem. Mas não foi o suficiente. Ah! Bosta! Eu passei a bola. Tinha sido um pouquinho mais pra cima e acertado um pouquinho mais atrás dela. Quem sabe? Boa bola. Boa, boa, boa. O time se posicionou novamente pro ataque. A bola avançou novamente. Estamos chegando pela lateral de campo. Eu vou tentar pegar esse cruzamento. Errei. Bati de bico na parede. Acidente feio ali. Ok. 100% de turbo. Boa. Vamos tirar essa balda aqui. Ai. Tá centralizada no gol. Tira daí. Boa. Boa, time. Boa, time. Beleza. Conseguimos jogar pela parede aqui. Sai daqui, filha da puta. Não vem, não. Não vem, não. Vamos pra ataque. É agora, time. Ai, cacete. Ah. Conseguimos jogar pra lá. Ok. Calma, time. Não. Não, não deu. Não deu. Não deu. Outra tentativa de avanço. Vamos lá, velho. A gente precisa fazer esse gol, mano. Calma. Ah, não. Que merda. Que merda. Tá zoado. Tá osso a partida. Eu tô tentando dar o meu melhor, velho. Mas eu não tô conseguindo. Fase ruim é foda, filho. Arranca, arranca, arranca. Arranca, arranca, arranca. Ah. Consegui. Porra. É o meu retorno. Não, não erra. Não, 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 não. Que fase, amigo? Que fase? Que fase, amigo? Ah, não. Não, não. Eu não acredito, jovens. Nossa. Nossa, velho. É a minha pior fase no Rocket League. Eu tô bem triste mesmo, senhores. Eu tava jogando tão bem um tempo atrás. O que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo? Ah. Vamos lá. Calma. Ah, fodeu. Toma um outro. Ah, fodeu. Calma. Ah, fodeu. Tira daí, pelo amor. Não, gente. Não, não, não. Não. Conseguimos dar uma ajeitadinha na bola. Ih, deu ruim de novo. Ih, deu ruim de novo. Ah, e honestamente, achei que eu ia me recuperar nessa partida aqui, mas não rolou. Boa, garoto. Acertou uma ali, caralho. Vamos pra cima, time. Calma. Devolvemos a bola. Vai, Kikaris. Vamos, provavelmente, conseguir tirar pela parede de novo. Chegar com tudo aqui, ó. Chegar com tudo aqui. Centralizamos, mas foi muito forte, velho. Tinha que ser um pouquinho mais fraco pra alguém conseguir chegar a bater... Ah, não. Nossa, amigo. Sério? Tá pior que eu, aquele ali, também. Bola cruzada. Tá pererecando no meio da área. Ai, time, time. Time! Ah, conseguimos tirar ainda. Explodiu um brother. Vamos tentar se reposicionar aqui. Ih, gol. Todos os caras. Um dia triste. Um bom lugar pra ler o livro. Eu não consigo parar de perder. Eu fui rebaixado de novo. Eu preciso ganhar umas 5 partidas seguidas. Pra me reposicionar no ranking prata 1. Pra sair do bronze. Eu tô me sentindo o Gordox no LOL, velho. Sério. Quando sempre que eu vejo o Gordox é o bronze, não sei o que. Eu sou o bronze no Rocket League agora. Essa é a real. Momento triste na minha vida. Outro gol dos caras? Não. A gente ainda vai tentar fazer o nosso. Pra não ficar tão feio. O jogo a gente perdeu naquele gol que eu perdi. Essa é a fita, né? Era ali que a gente podia empatar e botar uma pressão e pãs. Peraí que a gente perdeu. Bola tá cruzada. A gente tá bem triste mesmo. Eu preciso me posicionar aqui. Me ajeitar. Bola aqui. Ai. Ai, filho. Bom. Próximo vídeo eu mudarei de carro. Eu vou jogar com um carro que eu sempre joguei muito bem. Que é o Venom. E talvez o problema esteja no carro. Será? Talvez. Talvez. Não sei. Não sei. A dúvida vai permanecer até eu voltar a ganhar. Até lá eu não sei. Mas o que fazer, gente? Eu ia pedir desculpas ao meu público pelo desempenho. Aos torcedores aí do Patife Rocket League. É um momento de greve. Mas juntos levantaremos e se ergueremos. Desta fase aí. Triste. A fase triste no time. Mas se você gostou do vídeo, se você quer mais Rocket League, não esquece de deixar o seu joinha, o seu favorito. E se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Estamos em uma má fase, sim. Mas a gente vai sair dessa juntos. Galera, juntos a gente vai sair dessa. Não prometo. É nóis, molecada. Um abraço do Patoff. Peraí que ela tem tempo de partida ainda. Não dá pra cortar isso no meio. Cadê? Só ia me pedir mais um gol agora de levar pra não ficar tão feio. Acabou, gente. Muito obrigado. Acabou junto. 380 de Hank Points. Espero na próxima. Fui.